E aí senhores, pessoal vamos começar ali hoje a filmar né pra vocês porque esse serviço tava sendo feito enquanto eu tô colhendo Mas como choveu ontem de tarde na entrega técnica da Momento né Aí a gente acabou, aí eu acabei parando né a colheita E eu vou conseguir filmar ali pra vocês que a gente tá corrigindo a área, tá derrubando o restante do milho da área de perda total Então vamos acompanhar nosso vídeo de hoje Tchau Tchau Pessoal, essa aqui é a menor área Que a gente tem, né 20 alqueires Nosso alqueiro aqui é 2.42 Quem já vai perguntar E o Fernandinho Tá ali no TL Com o toco arrastando atrás Pra derrubar o restante do milho Que não pode colher, porque deu perca total E o nosso problema aqui Já é a bulva Olha como que tá isso aqui de bulva Esse aqui tá forrado de bulva Esse aqui já tem que fazer a dessecação Essa semana, só que aí como tá chovendo O Fernandinho tava fazendo Lá na nossa sede lá ontem No mesmo dia Que a gente tava fazendo a entrega técnica Da momento O Fernandinho tava dessecando Um lado daquele lá e hoje Ele terminaria o outro Mas choveu E começou a ventar muito ontem Mas demais, demais da conta Deu rajada de vento De mais de 60 km por hora Inclusive entortou até a porta do barracão E aí ele tá passando o toco aqui Pra derrubar o restante do milho O certo era aquele toco ali Ser um pouquinho mais pesado Pra ele deitar mais E o problema é isso aí Olha como é que tá ficando o chão De bulva Essas perícias atrasou demais A gente Como eles tinham muita perícia Pra fazer esse ano Acabou atrasando a gente aí Uns 20 dias Essa área já era pra estar dessecada Pegada a bulva bem novinha Aí pra baixo aí Já foi passado o toco Então tá faltando só esse pedaço aqui pra cima E o BM voltou pra calcareadeira dele Que é a Baldan 10 e 500 A outra azulzinha também tava sendo usada com o TL Que é a menorzinha ali De 5 mil litros E ó Aqui ó O esterco tá bem seco Mesmo misturado com o calcário Você pode ver lá A gente vai chegar ali perto A gente vai ver melhor Mas tá bem seco Então se começar a ventar Tem que parar Nos outros lugares Tinha um pouco de umidade Mesmo molhando Essas duas chuvas que deu em cima Ele ainda continua muito seco Então o calcário acaba Lichiviano aí com o ar Vai embora Pessoal Ó Esse cachorro aqui ó Ele tava lá na Na área Na área que a gente arrendou pra mandioca E ele tá seguindo Deu cresce pra todo lado Virou cachorro Deu cresce agora Rapaz E é longe daqui lá Ainda dá o que? Uns 10 quilômetros Daqui lá? Lá na área nova? Ah, dá Dá, né? Dá Pessoal Aqui tá com calcário E cama de frango Por isso que tá mais seco As outras áreas Era esterco de galinha Poedeira Então ele é mais úmido, né? Então vocês podem ver Que tá gerando aquela Fumaceiro lá atrás Como se estivesse jogando Quase que o calcário Normal, seco mesmo Sem nada misturado Começar a ventar Tem que parar de novo Tchau 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 Vamos lá. 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 Já terminei lá. Já terminei lá a parte de colheita né. Já vou guardar a colheitadeira. E a dessecagem também termina acho que essa semana né. A primeira etapa já faz a dessecagem toda e aí a gente vai começar a mexer com a semente. Tirar ela da dormência Então tem vários vídeos aí pra você estar acompanhando Tá bom? Valeu e até o próximo